Claudiane, qual é a bronca? Nós queremos uma rua de lazer para a Vila Alpina, desse jeito não dá mais, a gente não tem o nosso tempo. Então eu acho que já passou da hora de fazer uma rua de lazer só para a gente, adolescente até criança, para todas as idades, todos os tamanhos e cores. Tá certo. A Vila Alpina, Vila Prudente, Pax São Lucas, essa região não tem muita área de lazer. Não tem nada, não tem nada. Você mora onde? Eu moro na Vila Califórnia. Na Vila Califórnia. Fim de semana, se você quiser uma área de lazer, você tem que ir para onde? Nossa, só se for na Estação Jovem, lá em São Caetano, porque por aqui não tem mais nada. O município de São Caetano tem mais alternativa. Exatamente. Aqui não tem? Nem um pouco. A subprefeitura de Vila Prudente, Sapopema, tem que providenciar então aqui para a Califórnia, Ruas de Lazer, Lazer em geral.